E aí galera, meu nome é Marco, Marco Daniel. Cool, welcome to Skydive Elcino. How are you? Well, I'm fine, really fine. I met some friends in Irvine, California. They decided to jump and I'm following them. Perfect, let's go and have fun. Yeah, for sure. See you up there. Galera do Brasil, tamo junto. Galera do Brasil, tamo junto. What's up? What's up, man? We are seeing you. We are seeing you. 4,000 feet. We are not even halfway up. Oh, yeah. See you outside. Oh, my God. Nice. We are not even halfway. No, no, no. We are not even halfway. We are not even halfway. This is where we are. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri o e aí oi 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 meus são pedras que é fantástico certeza vai ser o último não valeu 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 Eu também, soltei com um brasileiro aqui na Califórnia, Marcelão Brother, chato Aí, ó Ah, moleque Já deu, mano, da hora Muito bom Parabéns, mano Demais Muito bom, muito bom mesmo, velho É nóis aqui High five, high five High five, high five High five Bye, bye Obrigado, galera do Brasil, vocês, tamo junto A CIDADE NO BRASIL COMBO 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 COMBO